Música 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 Meu Cristo, meu Mestre, único Deus e Senhor, todos os dias quero louvar o Seu maravilhoso amor, consolo, abrigo, é meu refúgio e poder, tudo o que sou, como eu viver, sempre o adorarei. Dê ao Senhor toda glória e honra, força e poder e louvor para o bem, Mães e montes exaltam ao ouvir o Seu nome, as Suas obras me fazem cantar. Para sempre e sempre eu o amarei, nada supera esperança que tem em Deus. Música Meu Cristo, meu Mestre, único Deus e Senhor, todos os dias quero louvar o Seu maravilhoso amor, Consolo, abrigo, é meu refúgio e poder, tudo o que sou, como eu viver, sempre o adorarei. Dê ao Senhor toda glória e honra, força e poder e louvor para o bem, Mães e montes exaltam ao ouvir o Seu nome, as Suas obras me fazem cantar. Música 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 Amém.